Oi gente, a gente tá indo no supermercado, como eu falei, quem me acompanha lá nos vlogs, eu falei que ia gravar fora parte esse vídeo, mostrando as comprinhas de supermercado, eu tô indo ali no supermercado Eurospin, onde eu faço as comprinhas do mês, e eu vou levar vocês, se der pra me filmar alguma coisa, eu filmarei, e depois, quando eu chegar em casa, eu mostro as comprinhas que eu fiz, se você quer ver o que eu compro de supermercado aqui na Itália, não saia daí. Entrando aqui no centro comercial, e aqui. Começamos sempre o que eu faço. 1,29 euro centesimi, torsino e neopriamo, buca muscari a 200 grati, a 1,89 euro centesimi, Eurospin, ecco, porque é uma spesa inteligente. Radio Eurospin Bom, gente, eu cheguei em casa. Bom, gente, eu cheguei em casa, e agora eu vou mostrar pra vocês tudo aquilo que eu comprei. Certo? A gente pagou quase 200 euros de compra, mas quem acompanha o meu canal já sabe que eu faço compras para um mês. Vamos lá, então, que eu quero mostrar as coisas pra vocês. Vou começar mostrando pra vocês o arroz que eu compro, é esse daqui, ó. Igual o nosso brasileiro. Aí eu comprei tortellini, fuzile, tortellini 1 quilo, esse daqui de fuzile, né, 1 quilo também. Penericate, é esse daqui com essas, ó, minhazinha. Aí tem esse daqui, mas é meio quilo, é o pequenininho, penete. Comprei ovos, que são 10 ovos. Açúcar, eu comprei 2, 2 quilos. Creme de leite, ó, pana da cutina, 4. Comprei esse suco aqui, laranja com cenoura. Comprei esse doce, que é um doce típico do Natal, mas que já tá à venda, e é uma delícia, que é o mostacioli. Hum, é ótimo. Muito bom. Comprei isso daqui também, filé de salmão. Essa, aqui, ó, 3 latinhas pequenas de milho, aqui se chama mais. ervilha, que aqui se chama picele, são 3 também. Aqui eu comprei cogumelo, champions. Aqui, ó. Chama funghi. Isso daqui, melanzane, é aquilo roxo, que eu esqueci como é o nome, eu vou deixar aqui embaixo, escrito, ó. É ótimo pra entrada. Isso daqui é outro também, que eu coloco no suco, no molho de tomate. É outro tipo de funghi, cabecinha de prego, é. Eu chamo assim, cabecinha de prego. Maionese, eu comprei esse grande aqui. Comprei espaguete, que é esse fino aqui. Comprei a bavete, bavete, que é esse aqui. E, esse outro aqui, que parece iguais, mas a espessura, a espessura deles é diferente. O mais fininho, é o espaguete. Aí, comprei também esse daqui, ó, que é o chocolate, que eu já mostrei pra vocês noutra comprinha de supermercado, que ele parece aquele milk bar. Ele é chocolate e caramelo. Uma delícia. E olha aqui que eu encontrei lá. Castanha. Castanha assadinha e salgada, ó. Aqui se chama na card. Delícia. Muito bom. Pronto. Aqui eu tenho dois pacotes de pão de hot dog. Cada pacotinho desse vem quatro. Aí, esse outro pãozinho aqui, que é pãozinho de leite. É uma delícia. Eu adoro esse pãozinho com queijinho derretido dentro. Paninha latte. Esse daqui é purê de batata. Aqui dentro vem quatro pacotinhos. Dá pra fazer quatro vezes purê de batata. Aí, eu comprei pão, roseta. Ó. Um, dois, três, quatro. Quatro. Ou pra fazer... Pra fazer brusqueta. Ou então, aquele com queijo e orégano. Dentro. Que a gente corta aqui, ó. E enfia queijo e orégano. Uma delícia. Aí. Aqui tem aquele bolo que eu gosto com chocolate. Uma delícia. Que eu como pela manhã, no café da manhã. Aí, aqui. Como tem os... Tá começando o inverno. E a noite, quando a gente quer comer assim uma coisa rápida, eu, pelo menos. Né? Esse aqui é pra mim ou pra Ketlin, pra quem quiser. Aí, eu comprei um pacotinho desse daqui de Paella. semi-pronto. Aí, tem esse aqui. Risoto à la marinara. Aqui, sopinha de feijão. Delícia. É igual aqueles mages, né? Que a gente comprou no Brasil. Aí, tem aqui esse daqui. A sopinha, o minestrone de verdura com arroz. Ó. Aí, aqui. Tem cuscuz à marroquina. Delícia também. E outro, sopinha de feijão. Eu peguei duas sopinhas de feijão porque nesse inverno é muito bom. Aí, comprei também chocolate. Esse aqui, ó. Assim. Com leite e cereais. E esse outro aqui é com creme de avelã e cereal também. Delícia. Aí, comprei os meus bombons de menta com eucalipto. Que é ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Quando a gente tá gripado, quando eu tô começando a ficar com dor na garganta, é só chupar uns bombonzinhos desse que já me melhora. Muito bom mesmo. Recomendo até quem puder comprar. Quem tiver aqui na Itália, né? Recomendo. Aí, outro pão. Esse aqui é pão pão pré-cozido. Esse pacotinho aqui vem um, dois, três, quatro. Quatro. Não. Um, dois, três, quatro. Cinco. Vem cinco pãezinhos pré-cozidos. É só colocar no forno e esperar mais, deixa eu ver aqui, oito, dez minutinhos que ele tá ótimo. É igual aquele nosso carioquinha. Quer dizer, igual não, parecido, né? Eu comprei dois pacotes porque é muito bom de manhã. Aí, comprei esses salgadinhos aqui, ó. Que a Sufi gosta de merendar. Comer esse aqui salgadinho. É tipo um brusquetinho, ó. Só o pãozinho durinho, né? Rosquinha, pronto. O nome disso aqui é rosquinha no Brasil que a gente chama. Rosquinha salgada. Aí, eu comprei isso daqui pra colocar no café que aqui eles chamam de pana de café. Mas, pra mim, isso daqui é o leite que a gente coloca no café. Fica uma delícia. Comprei esse daqui. Aí, já entrando no clima de Natal, eu comprei esses sininhos que eu vou esconder porque senão não chega até eu montar a árvore. Isso daqui é pra colocar na árvore de Natal. Eu vou esconder. E aqui é umas bolinhas, ó. Bolinha de Natal também. Pode pendurar pra colocar na árvore de Natal. E aqui eu comprei um pacotinho desse café clássico pra colocar na moca que eu gosto. Agora, vamos passar pra parte dos congelados. Eu comprei dois sufritos que é aqueles pacotinhos de 300 gramas de verdurinha picada que eu uso em tudo. Eu uso no molho de tomate eu uso na carne eu uso no frango eu uso em tudo. Dois eu comprei esse picolé aqui esse daqui deixa eu virar aqui é assim ele é misto de mare pra risoto mas eu uso também no espaguete eu faço no espaguete aí eu comprei esse filé aqui de salmão dois pedaços comprei filé de bacalhau meio quilo ele é empanado filé de bacalhau empanado aí comprei esses conezinhos aqui ó 12 mini mini cone eles são pequenininhos de pano e chocolate de creme de leite né e chocolate e aqui um pacotinho com 4 pizzas mini pizza elas são pequenininhas ó caixinha elas são bem pequenininhas são 4 mini pizzas e uma posta de salmão vocês viram aí né que eu comprei muito salmão porque eu gosto ele é saudável salmão isso aqui vai pro congelador essas coisas agora vamos pra essa outra parte aqui aqui eu comprei essa essa carne aqui que é carne de porco ó uns pedacinhos tem uns ossinhos aqui eu não sei em português mas que se diz pontino e suíno aí comprei esse daqui que são filezinho de lombo sem osso delícia no no molho branco e ervas isso daqui é coxa e sobrecoxa de frango aqui é linguiça aqui são asinhas de frango mas não tem aquela parte de fora aí aqui tem espetinho com um pedacinho de pimentão vermelho aqui no meio uma delícia a Sophie gosta com arroz aí aqui eu comprei dois pedacinhos ó dois filezinho de fígado aí tem aqui mais isso daqui são sobremesas floresta negra extraquino da duquesa que é com queijinho e cremino a chocolate também isso daqui são três sobremesas aqui é pimentão temperado ó aqui tem aquele queijo que eu faço derretido no microondas dois aqui eu comprei iogurte com frutos exóticos que tem kiwi maracujá e manga uma delícia margarina aí aqui tem um queijo ó aquele é um queijozinho cremosinho primo sale se chama e aqui tem a pasta esfolha massa esfolhada aqui tem salsichinha que eu faço aquele molho de tomate a la brasiliana no brasil quem que não faz né um molho de tomate corta a salsicha enroda ela dentro cozinha o espaguete tá aí feito uma macarronada pronto macarronada a la brasiliana aí eu faço aqui também uma delícia salaminha ó clássico sem nada uma delicinha com a cervejinha com o queijinho é tão bom aí tem essa pasta aqui pasta fresca que é uma uma massa né uma massa fresca orequete sofia que gosta eu não gosto muito eu não sou muito de pasta fresca não salame salame milano é um tipo de salame aqui tem outro salame é o salame rústico esse aqui já vem com pimenta do reino eu tiro a pimenta mas eu gosto do sabor desse salame aí aqui tem outras merendinhas que é esse daqui ó de chocolate tipo aqueles danete acho que é danete que chama no Brasil aí aqui eu tenho camarão camarão na salmoura delícia aí aqui eu tenho ensalada de mare tem pimentão e algumas verdurinhas dentro tá aqui ó tá aqui o nome ensalada de mare com verdura aí aqui eu tenho cápere alcaxofra cápere alcaxofra no sal aqui tem panceta é bacon bacon em cubinho aí aqui a gente tem salmão afumicado salmão é como é que chama afumicado vou deixar aqui embaixo que eu esqueci mas tá aqui olha desenho da pasta hum o creme de leite é muito bom agora passando para algumas coisas que eu comprei lá de verdura e fruta eu peguei um abacaxi esse abacaxi aqui vem da deixa eu ver da colômbia aí comprei tomates tomate cereja comprei também um pedaço de abóbora para colocar no feijão comprei alho comprei pimentão esse pimentãozinho pequenininho porque não tinha grande grande só tinha vermelho e amarelo comprei milhinho assim já cozidinho depois só esquenta na água e coloca sal que a pessoa que gosta comprei essa esse alface aqui brasileiro comprei esse daqui cablo flor como é que se chama em português bananas eu compro assim verdinha porque demora mais tempo e vem também da colômbia aí eu comprei cebola esse pacotinho aqui cebola não pode faltar é o nome disso pepino e limão limões pronto geléia de verdura e fruta foram só essas coisinhas bom de produtos de limpeza eu comprei apenas isso aqui vou mostrar pra vocês esse daqui é um sabonete líquido banho isso aqui uma pra banheira ele é grandão assim aqui tem quantos litros olha dois litros revitalizante pele macia e aveludada sabonete líquido pra banheira aqui tem papel higiênico são doze pacotes doze pacotes aqui eu tenho papel toalha dois que eu uso pra enxugar o meu rosto que eu não uso toalha uso papel descartável aqui sacos de gelo médio aqui tem desodorante de ambiente dois perfumes diferentes esse verde eu adoro compro sempre e esse outro branquinho é a primeira vez aí pasta de dente sabonete neutro eu peguei esses quatro aqui que eu quero fazer um aí aqui shampoo neutro refrescante pra todo tipo de cabelo aí aqui eu tenho um sabão pra lavar pratos três litros esse aqui é a recarga eu compro assim nesse garrafão e coloco na garrafinha pequenininha aí aqui eu tenho pra lavar o banheiro que é uma candida em gel aqui se chama candedina em gel com bicarbonato e previne a formação de calcário aí aqui eu comprei a candedina cinco litros comprei esse desinfetante né pro chão lava pavimento esse aqui se diz em italiano cheirinho é muito agradável aí esse aqui que eu tô acostumada a usar banho brilhante isso aqui é pra lavar o banheiro usa isso daqui no vaso aí eu comprei também esse solvente pra unhas pra tirar esmaltes aqui eu comprei esses lencinhos que eu já uso há bastante tempo e esses lencinhos pra tirar maquiagem aí eu comprei também esse daqui pra tirar os pelos no banheiro e disquinhos pra tirar maquiagem é isso essas daqui foram as coisinhas que eu comprei ah vou mostrar a cada 30 euros em compras você poderia pagar mais um euro e comprar um plaid desses macio muito 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 macio ele tem um metro e vinte por um metro e sessenta ele é vermelhinho de poá branco de bolinhas brancas é isso agora eu vou mostrar aqui a conta ó cento e oitenta e dois e noventa e cinco lembrando que essas compras normalmente é para um mês outras coisas lógico que vão faltando e coisas de marcas que eu gosto eu compro a parte em outros supermercados e que vai ele Sea todo far É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!